Os anúncios estão por toda parte. Em alguns casos, são feitos por pessoas famosas com milhares de seguidores nas redes sociais. Vou ensinar como é que joga o jogo do triguinho, nuva.beto, se liga como é, o movimento é um dos menores do primeiro país. É caraca, fala minha tropa, tá ligado como é, o jogo do triguinho, nuva.beto, o melhor jogo do mundo. E aqui nuva.beto, você pode se divertir e ganhar uma graninha. Não é segredo para ninguém que esses anúncios são pagos. Para divulgar um produto, neste caso os joguinhos online, esses influenciadores, artistas e até cantores ganham dinheiro. É assim que funciona na internet. Quanto mais seguidores essas pessoas têm nas redes sociais, mais elas podem receber. Fizemos um teste. O apresentador Oloares Ferreira, que tem 491 mil seguidores no Instagram, entrou em contato com uma dessas plataformas de jogos online. Na conversa, o responsável pela plataforma pergunta quantos seguidores ele tem e pede o link da rede social. A conversa parece ser com um robô ou traduzida em um programa de tradução, já que a maior parte dessas plataformas é de fora do país. Em pouquíssimo tempo de conversa, vem a proposta de uma comissão. Se o apresentador aceitar fazer a divulgação, ganha 100 reais a cada 10 pessoas cadastradas. No caso do Oloares, se pelo menos 100 mil seguidores dele aceitassem o convite, ele receberia um milhão de reais. Para o influenciador, o negócio é lucrativo, mas para quem se cadastra, começa a jogar e fazer apostas, por menor que seja o valor, o negócio pode ficar complicado, viu? É que isso pode gerar uma dependência. É aí que a pessoa começa a perder tudo. O jogo é programado para que você perca mesmo, não tem jeito. O algoritmo dele trabalha te dando chances de ganho, só que vai chegar em um determinado momento que você vai perder. O jogo vai ganhar em cima disso, ele vai ganhar em cima do dinheiro das pessoas que começam apostando, que começam jogando, e então vai chegar em um determinado momento que ela vai perder. No ano passado, Carlinhos Maia, influenciador que tem quase 30 milhões de seguidores no Instagram, fez um vídeo dizendo que se arrependeu de fazer propaganda para esse tipo de jogo. Eu só divulguei uma vez, vocês viram, fui lá, porque o menino fez na minha frente, foi um ao vivo, ali para vocês, digo, na maioria das vezes ele ganhou, e mostrei perdendo também. Então é muito importante, porque as vezes eu vejo dentro, ah, eu fui enrolado, fui enganado, fui enganado, gente, pelo amor de Deus. A pessoa está vendo ali, está mostrando para vocês que é um joguinho de azar, então não vá na onda, o influenciador que mostra para você que só ganha é mentira. Você perde, você ganha. Quem aprende vai ganhar mais do que perder, mas a maioria que não aprende vai perder. Ele ainda disse que devolveria o dinheiro que recebeu porque não iria mais divulgar os jogos. Vou devolver o resto do dinheiro, né, vou devolver o resto do dinheiro porque não vou fazer mais, né, justamente por isso, porque fica nessa dubialidade. Mas é muito interessante você saber que esses jogos não vai deixar de existir e que, ah, não, me enrolou, me enrolou, me enrolou. Você entra se você quiser, pare de clicar em links, em tudo que influenciou, manda, né, porque depois fica, ah, influenciador me enrolou, presta atenção. Eu, quando eu vou comprar uma coisa, eu fico cismado, olho milhões de vezes porque isso eu realmente quero. Faça o mesmo. Recentemente, o influenciador mostrou duas amigas apostando dinheiro em um dos jogos. No começo, elas ganham. Quanto? R$ 150. Ela botou R$ 250? R$ 250. Vai. Ela tá cheia. Pegue. Vai! Logo depois, elas perdem boa parte do valor. Ela tá arrasada. Hoje ela perdeu. Hoje ela perdeu. Mas eu vou recuperar. Hoje ela perdeu. É porque tem os horários também, entendeu? A noite é mais ruim, é? Não, esse horário agora tem muita gente jogando fluxo, tá demais. Eu tô dando tempo aqui, porque eu vou fazer um mega ganho. Em seguida, ganham mais um pouco. Seve! Oito! Nove! Nove! Dez! Eita! Eita! Eu falei que é isso. É assim que funciona. O algoritmo, uma sequência de dados criada para esses jogos, consegue identificar o comportamento do jogador. Primeiro, dá oportunidade de ganhos e, em seguida, tira tudo o que foi apostado. Ao final do vídeo, o influenciador Carlinhos Maia volta a anunciar os joguinhos. Tá aqui o link, lembrando, tá? Jogou! 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 Como você faz, é fezinha. Como você faz aí no jogo do bicho, como você faz na mega cena. É jogo. Pode perder como foi aqui, pode voltar, pode recuperar, pode perder, pode perder tudo, pode ganhar muito. É um jogo. Então, brinque sabendo que é um jogo, tá? Então, se você não tem cabeça, se você não tem psicológico, capa o gato. Mas o advogado especialista em direito digital explica que não é bem assim. A plataforma tem responsabilidade e os influencers têm corresponsabilidade nisso. Até porque eles sabem do que está acontecendo, eles sabem que a modalidade de divulgação é ilegal, o jogo de azar é ilegal no Brasil, a loteria não autorizada também é ilegal no Brasil. Então, essa corresponsabilidade no direito do consumidor, ela é transparente, ela é cristalina. Então, ele tem condições de até acionar o influencer que fez essa divulgação massiva, que é uma divulgação mentirosa, vamos dizer assim. Na conversa com o Loares Ferreira, o responsável pela plataforma insiste para que ele faça o cadastro. Você se registrou? Registre-se e lhe darei o dinheiro. Você terminou? Vou te mandar o dinheiro. O apelo financeiro e a insistência para que pessoas influentes divulguem os jogos é uma das características dessas plataformas. Os jogos que dependem da sorte são chamados de jogos de azar e são proibidos no Brasil há mais de 70 anos. Mas os jogos de azar online permanecem disponíveis aqui, porque o site está cadastrado em países onde a exploração desse tipo de jogo é permitida. Quem divulga pode ter problemas sim. O advogado alerta que ganhar dinheiro a cada cadastro realizado se caracteriza como pirâmide. O que configura, na realidade, é que a plataforma chama os influenciadores, que tem números gigantescos de seguidores, e elas fazem com que esses influenciadores divulguem massivamente, onde eles ganham bonificação por cadastros realizados. Essa forma de captação massiva é o que configura a pirâmide financeira, porque ela necessita desse cadastro até para fazer a divulgação ampla e fazer também a captação de dinheiro. Obrigado. Obrigado.